Bem pessoal, hoje vamos fazer o unboxing da iMedia Q10 Pro. Como podem ver, tem um CPU de 64 bits, um GPU 3D, 2 GB de RAM a 6 GB de ROM. Podemos ver aqui que tem indicação de Dolby Audio, DTS-HD, HDMI, Ultra HD. Depois iremos tentar testar isto tudo e aqui em cima 4K. Como podemos ver, aqui tem algumas características da box e do outro lado podemos ver o desenho dela aberta. Uma das funcionalidades interessantes é podermos colocar um disco internamente e depois termos já conteúdo diretamente na box. Ela é Android 5.1 e basicamente em termos de caixa. Como podem ver, ela é bastante grande, é maior que o resto das caixas. Vamos então proceder ao resto do unboxing. Começando então aqui pelos Açores, podemos ver então que temos aqui um comando, vou tirar aqui a proteção. Temos aqui um comando que parece ter então umas funcionalidades de comando universal. E depois tem algumas teclas de media center e algumas indicações, tem aqui uma tácola 3D, depois iremos ver o que é que faz. E basicamente utiliza duas pilhas AAA. Depois temos então o cabo HDMI, como é habitual. Um pequeno manual de instruções. Temos um transformador de 12V 2A. E agora vamos ver aqui a box em si. Como podem ver, é bastante grande. Vamos começar então a secar aqui pelo lado. Podemos ver aqui um botão que diz Open. Parece ter um exterior em alumínio. Como se pode ver então, temos aqui a caixa aberta. Temos então ali a ligação SATA. E temos aqui as instruções de como é que se pode montar e desmontar o disco. Isto é indicado para um disco 3.5 polegadas. E como podem ver ele fecha. E está pronto para ser utilizado. Depois já na parte da frente podemos ver que temos aqui um mostrador. Temos aqui a indicação da iMedia. Temos aqui um mostrador que pode-se ver que vai depois ter vários indicadores. USB, HDD, cartão, LAN, 1080p, 720p, internet, TV, Wi-Fi. Temos aqui o nosso infravermelho, receptor do infravermelho. E depois temos aqui o que também aparenta ser depois uma espécie de botões touch. Para podermos controlar a box diretamente. Embaixo temos aqui a indicação da HD. Depois nas costas vamos então ter uma antena para Wi-Fi. Depois aqui temos então também a saída da área da ventoinha. Como podem ver tem aqui uma ventoinha. Depois iremos ver se é silencioso ou não. Temos então aqui uma ligação a 3.0. A saída de áudio óptico, coaxial. Depois temos as ligações de vídeo composto. Temos então a Ethernet, HDMI. O botão de reset para podermos fazer upgrade e aplicar algumas ROMs. A entrada de energia de 12V. E depois por baixo temos os 4 pernas de borracha. E aqui a indicação de ser o modelo Q10 Pro. Depois deste lado. Temos uma entrada USB 3.0. Uma entrada USB normal. Entrada para cartão SD. E outra entrada USB. Penso que esteja assim feito o unboxing. A box tem efetivamente um aspecto bastante interessante. É muito maior que qualquer box que eu tenha analisado. Muito por causa da baía então. Para o disco de 3.5 polegadas. Ela tem um aspecto de qualidade premium. Como podem ver é bastante interessante. Vamos então abrir a box e vamos ver como é que isto corre. Vamos lá. Bem pessoal está aqui. Eu não vou abrir mais para tentar mostrar a parte de baixo da borracha. Isto porque tem aqui um parafuso. Que está aqui mais num canto. E eu para conseguir tirar isto pode ser um bocado complicado. No entanto. Dá para perceber bem os componentes. Eu julgo que eles estejam todos por cima e por baixo não tínhamos nada de especial. Como se pode ver aqui. Temos então o chipset do Wi-Fi. É uma AP 6.335. Depois temos ali o chipset de Ethernet. Que é uma Realtec 8211e. Pelo que parece. E temos também aqui a indicação na borde. Da versão. Versão 1.2. 2016-02-22. Temos então aqui a indicação que é uma Q10. Com 2 GB e 16 GB de RAM. Pode-se depois então ver aqui a conexão com a SATA. Temos aqui o que será um botão de reset. Deste lado. E aqui o botão de upgrade. Que é o que está à vista. Podemos ver que temos aqui dois tipos de interface. Que não estão a ser utilizados. Temos o dissipador então em cima do processador. E em cima das memórias. E aqui do EMC. E basicamente assim. Como se pode ver. Depois temos aqui a ligação para o display. Que está aqui à frente. E também para o interface que temos diretamente na borde. E basicamente é isto que se pode ver. Portanto. Qualquer questão. Deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades. E até à próxima.